Oi meus amores, bom dia né, pra você que vai ver agora de manhã né, bom dia pra você que vai se ver a tarde, boa tarde ó, meu cabelo lavado como fica, os cachinhos estão voltando né, nem muito sabe eu tô em transição então né, então vou mostrar pra vocês ó, vou ter aqui ó, comprinha que eu fiz né, fiz aliás três comprinhas, mas não vou fazer dos três pra ter vídeo pra postar aqui pra vocês né, que eu sei que vocês amam então ó, eu tenho mais duas lá que depois vou tá mostrando pra vocês né, então vamos começar com o primeiro né, porque eu não sei quantos minutos esse vídeo vai passar ó, ó, achei lindo meus amores, achei lindo e achei super em conta, barato ó, ele é um tecido muito grosso ó, tá vendo ó, muito grosso, dá pra você ir pra academia legal ó, malhar também legal, o pano é super ó, top, top, top ó, o celular tá parando ali, não sei se vai parar meus amores, se deixar o vídeo né, ó, gostei também dela ó, achei muito linda né, pra quem tem oi grande ó, o bolso ó, tem um bolso bem grande que você pode botar o celular aqui ó, tá vendo dos dois lados, aí a outra meus amores que eu encomendei, um tamanho G pra mim, eu gosto de um tamanho G porque eu acho que pra mim não fica tão desconfortável ó, aí ela tem uma fenda aqui, deixa a perna amostra ó, ó, ó como ela é ó, calça de malhar, de fazer exercício né, de você fazer caminhada ó, e o tecido dela é ótimo, 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 aí vou fazer esse vídeo mostrando ela né, lógico, e depois vou fazer um vídeo vestindo ela pra vocês verem ó, tá vendo ó, ó, tá vendo ó, eu achei muito linda meus amores, muito linda muito linda mesmo, essa daqui é um tamanho G né, ó, é um tamanho G, agora só que não é um G grande né, é um G que dá pra mim né, por eu ser cheinha né, não tanto cheia, só mais a barriga né meus amores, mas ó, isso aqui vai prender bem né, e não vai dar uma chacoalhada e é isso meus amores, o vídeo foi esse, espero que gostem né, beijo beijo, chuva de beijo, e até o nosso próximo vídeo, tchau, beiju Tchau, beijo